Música É oficial, a Feira Agropecuária e do Cavalo está de volta. A 36ª edição da Santiago arranca com muitas novidades e um cheirinho de abrir o apetite. Habituado a conquistar clientes difíceis, o chefe Rui Marques regressa à feira para mais um show cooking. Fui convidado novamente para Santiago, é sempre um gosto enorme estar aqui nesta feira, com o convite da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. Trouxemos receitas económicas e também alguns truques para maximizar o tempo e poupar tempo e dinheiro na airfryer. Ao mesmo tempo tentamos sempre puxar pela nossa zona, a nossa lentezca também. Aquilo que existe aqui neste stand magnífico é uma mostra de produtos produzidos do Conselho de Santiago do Cacém, produtos do mundo rural, da terra, onde podemos provar e comprovar a gastronomia, a bela da gastronomia, podemos conviver, podemos ver muitos cavalos, alguns deles de raça lusitana, e portanto é um gosto e é um privilégio que o Secretário de Estado da Agricultura possa estar aqui. Por estes dias o país está de olho em Santiago do Cacém e numa das feiras mais importantes de todo o Alentejo. Um destaque até reconhecido pelo Secretário de Estado da Agricultura. Merecem pelo menos o respeito do Governo, merecem a nossa presença, estar aqui junto dos autarcas, do Sr. Presidente de Câmara, para que nos possa transmitir, como fez hoje aqui, as necessidades mais prementes que tem, neste caso no mundo da agricultura. Estamos aqui para ouvir e para o ajudar a tentar resolver esses problemas. Esta é uma feira agrícola, obviamente também é importante, podemos aqui mostrar ao Secretário de Estado aquilo que temos de bom, mas também aquilo que são as dificuldades e aquilo que é a nossa mensagem. Perceber as dificuldades, mas também perceber outra coisa não menos importante, que são as oportunidades, aquilo que de bom se pode fazer aqui. Este concelho, este município, tem grandes potencialidades. Com especial foco nos produtos regionais, como o mel, o vinho ou o azeite, mas também ao nível da agricultura e da pecuária. Uma região que conta com o apoio do Governo, um compromisso com mais uma edição de êxito da Santiago. Fizemos aqui um trabalho enormíssimo para que tudo corra bem, e é isso que nós desejamos durante estes quatro dias, os milhares de visitantes que nós esperamos. Acreditamos que podemos ultrapassar os números do ano passado. Este ano, tivemos aqui, de facto, alguns investimentos que fizemos, a bancada aqui do Picadeiro, fizemos também algum investimento aqui na parte dos animais, tem a ver com o bem-estar animal. Vamos ter os copos descartáveis, para acabar com os copos de plástico, também, do ponto de vista ambiental, também é um passo importante. A questão do comboio que traz as pessoas do centro da cidade, em vários pontos, para a feira, para não terem que trazer o carro. E nós fomos experimentar. A 36ª edição da Santiago começou esta quinta-feira, um dia que terminou com milhares de fãs ao rubro, ao som do bispo. Nós esqueci quem sou, nós esqueci quem sou, nós esqueci quem sou, é talvez o mais importante. E para fechar, com o set do Dadão. Tragam a família, tragam os amigos, aproveitem as noites que pensamos que vão estar maravilhosas, boa música, boa gastronomia. E por isso, venham, venham desfrutar destes 4 dias maravilhosos da Santiago de 2024. Tchau, 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 tchau.